Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos aqui fazer mais um voo, curtindo sair daqui do aeroporto Santos Dumont, com destino a São Paulo, especificamente o aeroporto de Congonhas. A gente está no A320neo, com a textura da Gol, é isso mesmo, não acho estranho, mas é a textura da Gol, vamos fazer aqui o preparativo da aeronave, solicitar o abastecimento de energia, conectar o aeroporto. GOL-1123, a ground power unit is on the road. GOL-1123, a ground power unit is on the road. Reno ground GOL-1123, could you please connect the jetway to the aircraft? GOL-1123, the jetway is going to be connected. GOL-1123, the jetway is on the road. Vou fazer aqui o ajuste do altímetro. Já está em QNH, vou fazer o ajuste para o 1.023. Agora vamos para o piloto automático. Vou botar uma vertical speed aqui. Velocidade de 240 nós. Vou solicitar a aprovação aqui do plano de voo. Agora aqui é vertical speed. Vamos fazer um vertical speed de 2.000 metros por cima. Vamos fazer um cortejo. Está estranho então. Não, não, não. Só vou confirmar que é o negócio. Essa luz aqui é do táxi. O vídeo tá ligado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rio 1-1-2-3, reedback is correct. Contact ground on 1-2-1-7 when ready to taxi. REO GROUND GOL 1-1-2-3, did you please send the baggage? REO GROUND GOL 1-1-2-3, reedback is on the way. Estranho essas luzes, eu não acendi. Acho que aeronave é toda bugada. Será que vai dar certo jogar assim? Muito estranho. Não apaga as luzes por nada. Nem de taxi, nem nada. Não apaga as luzes por 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 nada. Vamos lá. 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 Pronto, acionada P1. Vamos lá. 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 Flight level 200, GOL-1123. 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 GOL-1123, please expedite your descent flight level 200. 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 GOL-1123, contact brasileiro center on 126.15. GOL-1123, contact brasilia center on 126.15. Deixa eu andar uma saída aqui só para fazer a comida da caixão, voltei aqui agora e vi que ele já está solicitando a descida. A gente está longe agora, tudo bem. Estamos a 396 nós, a gente está com o ventinho de proa a 274 graus. O ventinho de 38 nós, totalizando 394 nós. Tá bom, tá bom. Gostei. Vamos lá. Só esse negócio no azul, gente. Isso aqui é todo espaço aéreo. Para você poder entrar aqui, você precisa da autorização, né? Vamos lá. Ok, esse é o formato. Vamos lá. 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 Estamos em nível de voo 2.0.0. Vamos lá. E logo. Vamos descer mais. O tempo está bom O 445, 7177 mile east Descent and maintain 6,000 feet, expect the ORDME, do the runway 1-7 left approach, might hop on transition Descent and maintain 6,000 feet, expect 4DME, Zulu runway 1-7 left approach, might hop on transition, clear to hop on azul, 4457 Transportation of the uproar,向 the haxa, can be rigid, получить more high, passing by 2.5-7 right, now have 0.06-8 right, this is the stop of the runway 1-7 right, this is the start of traffic at the bottom, which also has a little campeonato from a wave 1-7 right, now with a stop of the runway, it's still there, it's a little to 17,000 feet, it's still there, it's still there, it's still there to be a little bit, a little bit, but you, I'd love to see it, you know, I'm sorry, that it's still there, Tchau, tchau. É isso aí pessoal, uma aeronave aqui na minha frente, consigo identificar a aeronave, se ela está de frente para mim ou está atrás, só pela coloração das asas, verde é a asa direita, vermelha é a asa esquerda, então significa que ela está na minha mesma pro, no sentido São Paulo. No sentido São Paulo, aeronave da Azul, muito interessante né? A minha mesma direção, verde asa direita, vermelha, asa esquerda, então pela lógica ela está na minha pro, ela está a 17.400 pés, eu tenho que reportar né? Porque aqui eu estou sendo assessorado, eu acho que ele pode considerar até uma, não, não, vou considerar como uma final. Olha só, olha, de repente o turmado se resolveu subir, nossa, a parte de trás da aeronave também não. Alerta de tráfego em 10 horas. Alerta de tráfego em 10 horas. Alerta de tráfego. É isso aí pessoal. Essa ali é a questão de prova da ANAC. É muito comum, cair na prova da ANAC. Ficou para trás. 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 Mandou o cara subir, agora está mandando o cara descer, não tem que ferir nada. Ficou para trás. Ficou para trás. Descente e mantenha 6,000 feet, expect 4DME Zulu Runway 17R, approach via Operon, transition clear to Operon Azul 4457. As vezes cai na prova da ANAC, na banca da ANAC, vou dar um exemplo aqui, a aeronave passa a sua frente e você só consegue ver o ponto de luz verde, ela está passando qual lateral? Ela está passando na lateral direita, ela está aprovada a 90 graus. Grazie para a senha do ISP, A senha do ISP, ou seja, você não é senha do ISP. Descente e mantenha! Do ISP. Já ouviu a senha? A senha do ISP. Descente e mantenha 14,000 feet GOL-1123. 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 Aplausos Aplausos Descend and maintain 14,000 feet, expect 11,000 feet GL-1123 G-1123 Contact current even center on 126.1 Going to 126.1 G-1123 Curitiba center G-1123 14,000 feet G-1123 Curitiba center altimeter 30, decimal 30, continue para, up in this plant G-1123 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 Descend and maintain 6,000 feet, expect V-1RDME, G-1123 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 Descente e mantenha 11,000 ft. GOL-1123. Descente e mantenha 11,000 ft. GOL-1123. Descente e mantenha 6,000 ft. Expect VOR-DME zoon-in-runway, 17R approach. By Auburn, transition clear to Auburn, GOL transport, G-122-5. N sobie, do IlloCochWEl. Na, nudistas, parza 50, gotosów, góng ont sestpisz? Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Sao Paulo, ground GOL-1123, could you please send a ground power unit? GOL-1123, a ground power unit is on the road. A ground power unit is on the road. A ground power unit is on the road. Vamos lá. Vamos lá. Saúl, follow ground GOL-1123, could you please connect the jetway to the aircraft? GOL-1123, we can't connect the jetway to the aircraft. Please retry later. Saúl, follow ground GOL-1123, could you please disconnect the jetway from the aircraft? GOL-1123, could you please connect the jetway to the aircraft? GOL-1123, could you please connect the jetway to the aircraft? GOL-1123, could you please connect the jetway? GOL-1123, could you please close the motor companies in the aircraft? It does not enter, are you sure that you can connect the jetway? GOL-1123, could you please connect the jetway to the aircraft with, on a aircraft? GOL-2123, could you please try? Vamos lá. Sao Paulo, ground GOL-1123, could you please disconnect the jetway from the aircraft? Sao Paulo, ground GOL-1123, could you please send the baggage? Sao Paulo, ground GOL-1123, could you please send the catering truck? Sao Paulo, ground GOL-1123, I am done with power. Sao Paulo, ground GOL-1123, could you please disconnect the jetway from the aircraft? Sao Paulo, ground GOL-1123, could you please send the jetway from the aircraft? Sao Paulo, ground GOL-1123, could you please like that? Sao Paulo, ground GOL-1123, could you please send the jetway from the aircraft? Amém. Amém. Amém.